Música Você vai matar a perna dele? Sem pressa! Sem pressa! Cuidado com o criança que entra aí! Vou passar essa guarda! Levanta! Usa as mãos! Solta a roupa dele! Pode pegar ele! Vou finalizar ele agora! Vou finalizar ele! Entra aí! Entra aí! De novo! Eu fiquei trabalhando aí, bora! Faço pegar ele de mão espelhada! Vou pegar, vou pegar nele! Você tem medo não, vou pegar nele! Vou entrar! Calma! Puxa as mãos dele! Ele não passa a sua guarda! Solta essa parte da sua! Vou escalar ele! Olha o criança! Ele está pedindo criança! Entra aí! Entra aí! Entra aí! Repõe agora! Repõe agora! Repõe agora! Repõe agora! Repõe agora! Não repõe do amigo! Cuidado com o americano! Pega agora! Pega agora! Cuidado com o braço amigo! Não tem pressa amigo! Não tem pressa! Bora! Repõe agora! Repõe agora no seu jogo! Vou pegar a meia primeiro! Vou pegar a meia primeiro! Agora empurra! Vou pegar a outra! Abraça ele! Isso! Sai embora! Vou recorrer para o Caló! Puxa o joelho bem embaixo! Puxa o joelho bem embaixo! Vou sair nas palmas! Peguei a meia primeiro! Pega na mão! 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 Não! Fica no seu braço! Pega na mão! 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 Não tá pegando! Não tá pegando! Eu tô com o controle! Segura seu braço! Segura seu braço! Eu preciso! Eu preciso que você defenda! Só defenda! Tira a cabeça! Tira a cabeça! Tira a cabeça! Pega na mão! Bora! Corre para essa corda meu amigo! Repõe! Repõe! Repõe a mão dele! Empurra ele! Corre para essa corda! Não deixa ele voltar não! Ele do joelho! Empurra ele! Corre por Caló! Continua! Puxa o joelho! Puxa a mão! Puxa a mão! A sua숙ina! A sua casa é sua! Bora! Caló! Porta! Segura a filma! Presta! Puxa sem pressa! Ele temps no patrimônio! Corre! Poh! RIS meanna! Sai! 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 Recorre por Caló! De novo! De novo Caló! De novo! Eu não quero você parar Amigo! Não faria! ратe essa Riga não fora! Não quero você usar глазаinguara! Um abraço! gaatr reentrarz! Vai para a americana! Vai para a Barçã! Segura seu braço! Segura seu braço! Protege! Pegou, pegou, pegou! Protege o outro! Tira eles aí! Quero ser ativo no combate! Protege com as mãos! Não vai jogar! Não vai jogar! Estão saindo aí! Vai empurrar! Protege seu braço! Protege! Segura seu braço! Não pegue! Carregada, caô! Bora, bora! Protege seu braço! Protege seu braço! Sai para dentro! Bora! Sobe, sobe, sobe! Sobe, sobe! Ô, amigo! Ô, amigo! Agora, caô! Não pegue! Não pegue! Vai! Vai! Continua, caô! Continua, caô! Continua, caô! Faça, caô! Faça, caô! Fecha! 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 De novo, caô! De novo, caô! Mostra pro rosto, miral! Isso! Bora, caô! De novo, caô! Passa pro rosto, miral! Não pode mexer! Ai não tem nada pra erro! Não pode mexer, caô! Não pode mexer! Calma, só pra um segundo! Obrigado. Muito bem, galera, para te dar uma salva de bom para esses dois guerreiros aí, que é a Bíblia, 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 que é a Bíblia. Obrigado.